COALA E é dessa forma que começamos o nosso nono Askoale Especial de instrumentos de sopro Então, para começar o Askoale a gente sempre traz notícias e novidades Bom, tem duas notícias e duas novidades A primeira notícia é que agora a gente voltou A gente voltou agora Igual em todos os outros oito Askoalas que a gente fez A gente sempre volta anunciando que a gente voltou A gente sempre faz um Askoalala para anunciar que a gente voltou Então pode ter certeza que todos os Askoalas que tiveram foi porque a gente voltou A gente ainda não tem planos para parar o canal novamente nos próximos meses Até porque a gente está tentando recuperar a nossa parceria com o YouTube Por isso que a gente está postando dois vídeos por semana agora Se vocês estiverem vendo isso, a gente te ama Volta para a gente Por favor, você faz muita falta Eu comprava lanche com o dinheiro Eu já comprava dois lanches Eu comprava vários lanches Mas é sério agora, a gente está tentando postar mais vídeos E tentar fazer vídeos mais longos também Botei um tempo visualizado Então por favor, assistam, compartilhem E por favor, não nos abandonem Comentem Nessa semana a gente perdeu 4 inscritos Eu ouvi, eu estava acompanhando o Analytics lá A gente estava com 7394 E aí caiu para 7392 Então pare de se desinscrever do canal E é a sua obrigação se inscrever agora Então já se inscreva Ative o sinuleta Qual que é o outro que tem que pedir? Deixar comentário e like E qual que são as... A segunda novidade? Era só essa Não, era... Aqui a gente vai pôr nossas músicas no Spotify Agora todas as plataformas de streaming vão ter as nossas músicas Agora você vai poder acompanhar nas suas plataformas de streaming É assim que a gente começa o nosso especial de flautas de sopros Esse programa estará sendo gravado ao vivo enquanto a ideia Bom, então vamos para as nossas perguntas e respostas como sempre Não é mesmo? Tá, a primeira pergunta é da Rafaela Peritti Uma grande fã do canal, acompanha faz tempo aí E já começa com uma polêmica Sócrates, por que seu estilo é parecido com o do Varg Vikernes? O que você tem a dizer sobre isso? Você acha e eu não acho? É... não parece não A não ser que você grave um vídeo fazendo assim E... botando capoeira Mas vamos comparar agora Aqui vai estar uma foto do Varg Vikernes E aqui vai estar uma foto do Sócrates Vamos ver se vocês conseguem achar os sete erros? Comenta aí o que você achou Bom, eu achei ainda assim Só que eu fiz assim ó Mas tem várias diferenças Eu não sou lordo E eu não sou velho Ele não é a palavra com N É, eu não sou a palavra com N Noranguês Noranguês Mãe e Girl Eu estou muito por fora, de verdade Então... O Sócrates é o boomer da internet O que é boomer? Ele não sabe o que é boomer Ele também não sabe o que é boomer Mas ele continua usando o boomer da internet Ele não sabe as coisas normalmente Agora você vai ter que explicar Eu quero entender dois termos novos pra mim Que é boomer e... Boomer é pessoa idosa Que deixa na internet Pessoa idosa É gíria pra chamar alguém de velho Ah, mas eu sou só desinformado só E... E Girl é as meninas Que tem cabelinho assim E colorido E não toma banho Ah Ou seja Meu tipo de mulher Mas como virar uma? É simples Seja uma garota Tenha cabelo colorido E não tome banho E não tem como você colocar Que pode virar numa aí Eu não posso virar Porque eu não sou garota E eu tomo banho Ah, acho que isso já deixa Bem respondida a pergunta, né? Agora já me sinto mais sábio Mais uma pergunta aqui Da nossa digníssima confrada Rafaela Beritti Ela... Ela... Loupinha Ela perguntou Por que vocês se divorciaram? Conheci vocês no relacionamento sério no Facebook Eu não vou falar Eu não quero dizer nada Porque uma certa pessoa está no auditório hoje Que ela roubou o meu marido Não, na verdade não foi isso não Na verdade o que acontece é que a gente decidiu que O melhor para nossas vidas é ser héteros E a gente... Costa só... Não, a gente ainda... A gente ainda namora não é mesmo? É, mas tem alguém que está no meio do relacionamento Eu não vou citar o nome Não, a gente ainda namora sim A gente tem um relacionamento aberto Próxima pergunta do Leandro dos Santos O que vocês acham da teoria que o ET... Que os ETs trouxeram o coronavírus? Olha, eu não quero dizer nada não Mas tem uma música aqui no canal Que talvez fale sobre isso Ela fala sobre uma experiência de terrenos Seres terrenos com seres extraterrenos Que acabaram copulando E talvez tenha surgido daí um novo tipo de vírus Não sabemos ainda Porque a NASA boicota nossas informações Mas se você quiser conferir Vai estar no card aqui o vídeo Então clique, assista e tire suas próprias conclusões Respondendo a sua pergunta em geral Acho que sim Bagriel Augusto, ele perguntou Há quanto tempo vocês se conhecem? Um abração Acompanho vocês desde 2013 E graças a isso Hoje eu tenho autismo e depressão pós-parto E o Gabriel embaixo comentou E eu conheço eles graças ao meu autismo Bom, fico feliz que você esteja se divertindo Deve ter sido feliz ter seu filho, né? Por causa de ter depressão pós-parto E a gente se conhece desde 2010 ou 2011 Se não me engano 2010 2010 Mas se você quiser saber a história completa Talvez um dia a gente faça só um vídeo explicando sobre isso Mas se você fuçar nos outros as colas Talvez tenha a gente explicando já como a gente se conheceu É, lembrando que tem a página do canal no Facebook Quala Corporate? Procure lá Lá a gente posta quando sair de novo Você pode ganhar o seu superfã Que nem a nossa superfã Giovanna Mendes Inclusive ela Eu acho que só tem dois superfãs na página Que é ela e uma outra pessoa Depois eu vejo certinho Eu coloco em edição o nome Mas eu queria dedicar 5 segundos desse vídeo Para a gente bater palma a ela Por ter conquistado o seu superfã Então, nossa superfã Então, nossa superfã Giovanna Mendes Pergunto quando vocês vão fazer participação em outros canais? Sugiram o Michael Gister Eu não sei Porque o Michael Gister está famoso agora E eu acho que ele não abriria as portas da esperança Para um canal muito underground que nem o nosso Ele é tão underground que está soterrado É, a gente está há mais de 7 anos já no limbo do YouTube Inclusive o Michael Gister Antes de ele ficar tanto famoso assim Ele já tinha visto até um vídeo do Pálab Que é mandado para ele E aparentemente ele tinha gostado Mas eu acho que é meio difícil para as pessoas Acabar ajudando canais menores Até porque teve vários youtubers grandes aí Que eu não vou citar o nome Que não divulgaram a gente Mas eles eram fãs do canal E não divulgaram a gente Para deixar a gente no underground Tem canal grande ainda Inscrito até hoje aqui Que eu não vou citar o nome Mas eles não ajudam a gente Porque beleza Nem é obrigação deles Não é obrigação deles Isso é verdade Mas a gente fica triste E chora bastante de noite no banheiro Até porque Várias pessoas que são famosas agora Começaram que nem a gente Fazendo conteúdo nonsense e tosco Eu acho que a gente é amaldiçoado A gente teve dois momentos de auge Que foi quando o banana de feira Apareceu no não salvo E quando a gente entrou no satirismo É, a gente já foi famoso bastante Mas acho que a gente não conseguiu manter a fama Ou a gente é amaldiçoado A próxima pergunta é do Lennon Rios Simon Se essa pandemia é por causa do Covid-19 O que a foda aconteceu com os outros 18 Covid-19? Estão de férias né mano, imagine Trabalha primeiro o primeiro Covid Daí ele tira folga dentro do segundo Covid Mas eu tenho uma teoria Todo mundo sabe que o Covid veio da China E a China Quem consome pornografia chinesa Sabe que eles costumam censurar as coisas Para os menores de 18 anos não verem Então eu acho que o Covid de 1 até o 18 Eles aconteceram, mas eles foram censurados Aí depois do 18 começou a se liberar para o mundo Eu acho que pode ser alguma coisa assim É verdade, faz sentido Menos de 18 eu não podia Pergunta do Gabriel Façam a correlação entre culo de pato e gaveta Semelhanças, diferenças, pontos positivos e pontos negativos O primeiro então é o que? Diferença? É semelhança entre culo de pato e gaveta Pato e gaveta Eu acho que nos dois, os dois são coisas que se abrem Coisas que abre e fecha Diferenças Um é feito de carne e outro pode ser feito de madeira, metal ou qualquer outro plástico Pontos positivos Um ponto positivo que eu vejo em culo de pato Eles não ficam entupidos, eles não ficam constipados Porque eu tenho patos aqui no terreno do lado de casa Que eu crio Quando eles vão fazer cocô, sai muito fácil Aí já sai Eles não ficam com o intestino preso Pontos positivos aqui da gaveta Que você pode guardar as coisas dentro da gaveta E do culo de pato que saiu Ovo de lá Bom pra se alimentar, né? Mas sai do culo de pato Lógico que sai Pontos negativos Na gaveta você pode prender o dedo e não machuca Próxima pergunta é do Frater Ky Sócrates Quando a última estrela do universo se apagar E o universo inteiro tiver sido consumido pela entropia Você acha que o esporte de Recife ainda vai estar na segunda divisão do campeonato brasileiro? Ou a situação melhorará antes disso? Muito importante seu comentário e do Japa Pois sei que já jogaram basquete como ninguém mais joga PS Manda um abraço pro meu amigo Fabião da guitarra e meu outro amigo Super Chapéu Abraço Fabião da guitarra e Super Chapéu Grande abraço da equipe do Coala Corporation pro Fabão da guitarra e o cara do Chapéu aí Bom respondendo a sua pergunta eu acho que quando a última estrela do universo se apagar O esporte de Recife não só vai ter passado pra primeira divisão Como ele vai se tornar a nova seleção brasileira e aos poucos ele vai conquistar território no mundo Se tornando uma nova ordem mundial e dominar a galáxia Eu acho que quem que vai apagar a última estrela do universo vai ser o esporte de Recife Pois ele vai ter evoluído tanto que vai chegar a um ponto que ele não vai ficar na primeira divisão Ele vai ficar na divisão zero Ele vai ser o zero absoluto Ele vai inventar uma nova divisão Ele vai inventar uma nova divisão Ele vai ser o zero absoluto que vai desencadear várias outras coisas Como Apocalipse e Entropia no universo Pergunta do Gabriel Castanha É verdade que quando eu morrer vou viver férias integridade láticas com a Bananais Offensive Man, medicão, homem e peixe, tendo terapia com o doutor Sacritianos e passando manteiga nos prints? Isso foi muito... Esse foi muito específico nas diferenças do Coala Esse foi muito específico Eu acho que sim Quando a gente morre a gente vai pra um lugar abençoado E tudo isso que você falou é sinônimo de calmaria Mas talvez não, porque ofensivamente a gente sabe que ele não é sinônimo de calmaria Talvez ele esteja em um outro lugar Mas quem define o destino depois da nossa morte Claramente a gente sabe que é a deusa Maile É a deusa Maile Ela que vai decidir se você vai pra um lugar bom ou se vai pra um lugar ruim Próxima pergunta Ah, do nosso amigo Evandro Martins É uma pergunta muito específica que eu tô achando um tanto estranha Quantos quilos o Sócrates pesa? Quantos quilos você pesa? Eu não sei Mas a última vez que eu vi Eu acho que era 69 quilos É um número muito controverso, não é mesmo? Deixa o comentário aí se você acha que esse número significa alguma coisa Ou não Nossa pergunta do nosso querido amigo Gui Ferreira Se o Japa não é o Sócrates Por que o Sócrates não é o Japa? Se o Japa é o Japa e o Sócrates é o Sócrates Então qual é a cor preferida de vocês? Ah é, eu gostei do Plot Twisting Eu tava ficando confuso, mas a pergunta é bem simples Eu também fiquei confuso no começo Bom, a minha cor preferida? Eu não sei, eu acho que eu não tenho uma cor preferida Eu acho que eu devo ser o único ser no universo que não tem uma cor preferida Como que alguém não tem uma cor preferida? Eu não sei, cara Olha, eu acho... Todas as cores podem ser bonitas Por que você tem preconceito? Tem que escolher só uma Sabia que você tá sendo elitista? Bom, a minha cor favorita é ruxo Adoro ruxo Ariel Steffler Sócrates Duvidei se mandar um mortal aí Quero ver essa, hein? Não devemos ter menos ladrões Hashtag Ele duvida que eu mande um mortal? É, você dá um mortal aí Não, ele não falou que eu dá um mortal Ele falou que duvida eu mandar um mortal Japa Segundo a lógica da vida Se eu só quero você, você morre Lógico, você é um mortal Japa Coloque essa flauta do seu lado Agora outra pergunta do nosso querido amigo Evandro Martins Essa vai pro Sócrates Pra cortar cabelo Tem que comer antes de cortar Ou pode cortar depois... Cortar cabelo depois de comer O que que você acha, Japa? Quando você vai cortar o cabelo você come antes ou come depois? Depende, tem ninguém que eu como antes Tem ninguém que eu como depois Tem ninguém que eu nem como Eu acho que a resposta certa é Comer sempre Não comer jamais João G. Oliveira Ele fez duas perguntas, né? O que que vocês acham do Eletrodoméstico Eletrolux E como faço pra parar de chorar de madrugada? Eu tenho um Eletrodoméstico Eletrolux aqui Que é o fogão Que a gente já fez várias receitas Inclusive pra você testar a veracidade disso Você pode clicar no card aqui Que eu to muito merchandising hoje Tem vários vídeos aqui de receita aqui do canal Então assista aí com seus próprios olhos Eletrolux é uma boa marca A geladeira de casa é Eletrolux Eu engela bem as coisas Então eu apoio essa ideia Eletrolux patrocina a gente Como faz pra parar de chorar de madrugada? Chore de manhã Como faz pra trocar o Corona pelo UDR? Hashtag Tchau Corona Hashtag Volta o UDR Nesse exato dia que a gente está gravando esse vídeo Faz exatamente 4 anos que a UDR se foi E eu espero que o governo Bolsonaro Libere a UDR Se o governo Bolsonaro liberar a UDR Vai ser um sonho realizado Porque é o meu sonho e não chorou a UDR E o Corona Bem, ele não tem como mandar ele embora Como também não tem como voltar a UDR Eu acho que o Corona na verdade é uma preparação Pro retorno da UDR Deus está purificando o mundo Das pessoas que não gostam de UDR Pra poder botar de volta o UDR no mundo Sem ter cancelamentos depois Eu acho que pode ser isso Caralho, faz todo sentido A outra pergunta aqui é do Victor Albuquerque Qual a opinião de vocês sobre a Revolução Francesa? Bom, eu acho que é legal essas coisas que estão acontecendo hoje em dia Da mulherada se revolucionar e tal Eu acho que não pode ser diferente com as francesas também As russas, as alemãs, norueguesas Todas tem que revolucionar O mundo precisa de revoluções Gosto de croissant Croissant é gostoso Eu acho que é isso É do Douglas Pereira Se invertemos o nosso sistema digestivo Podemos comer bosta e cargar comida? Manda um salve pra Nath A gente vai mandar um salve pra Nath Salve pra Nath Salve Nath Se fosse pra gente comer bosta e cargar comida A gente teria que introduzir Proteínas na nossa bosta Pra fazer ela virar comida de novo É muito difícil Então eu acho que Não, a gente ia A gente só ia comer coisa Comida pelo Luan Eu não ia querer comer calabresa Nesse caso Luan Expedito Ele também acompanha o canal faz muito tempo Mais de dois Quando vocês vão fazer o face review? E embaixo do comentário dele Felipe Daniel comentou Luan Expedito Você sabia que o Socrates é meu pai? Ó, isso não é verdade E eu tenho provas E ele respondeu embaixo Foi no ratinho Eu vou confirmar o DNA Japa O que você acha sobre esse assunto que está rolando? Fazer face review? Quando a gente bater Bater 8 mil inscritos A gente vai fazer o face review Hashtag 8 mil inscritos Próxima pergunta De Lucas Ismael O Koala um dia vai ficar famoso mundialmente? Ah, é o meu maior sonho Eu espero que sim Eu espero que a gente não fique Não que a gente fique Nós, famoso igual um Sei lá, um Piu da Ipai Mas... Eu quero fazer vídeo com ele Piu da Ipai Mas eu espero que a gente fique famoso um dia Se inscrevam no canal Babate é a hashtag 8 mil inscritos E compartilhem todos os vídeos Porque as pessoas não costumam compartilhar os nossos vídeos Próxima pergunta Amor Tamarindo Quantos pão de batata são necessários para invocar bananais? Seis Seis pão de batata Seis pão de batata conseguem invocar uma bananais adulta ou... Broto? Adulta já Quem sabe algum dia a gente faça um vídeo ensinando a invocar bananais? Se você quiser isso já deixa o seu like aí É uma meta de 200 likes Se tiver 200 likes a gente faz um vídeo ensinando como invocar bananais com pão de batata Daí tipo 2 meses depois só 100 likes Exatamente Próxima pergunta Matheus Bergen Qual método funciona melhor para conquistar mulheres? Centrifugação ou malhação? Daiana, enfim, respondeu Deixar o cabelo crescer Olha, eu acho que se você deixar o cabelo crescer e fazer musculação Deixar a barba crescer você fica igual o Aquaman Malhação e centrifugação Malhação É, na malhação tinha várias pegações né Sim Lembra quando tinha o cabeção na malhação? É a única que eu lembro Próxima pergunta Renan Paz Qual a melhor coisa para se fazer quando acaba a energia elétrica à noite? Pera, como assim você tem energia elétrica à noite? Aqui em Tapitininga a gente não tem energia elétrica à noite A gente usa a vela Agora a última pergunta Pergunta de Gustavo Mendes Poderiam me indicar uma série ruim para assistir nessa quarentena? Particularmente não costumo assistir série nenhuma Porque eu sou muito chato com a série Bom, teve uma que eu assisti Não que ela seja ruim Mas não me deu vontade de continuar assistindo Talvez depois ela melhore Eu já vi gente falando que no começo ela é meio fraquinha mesmo É aquela de Viking lá Aquela The Last Kingdom Eu acho que eu assisti uns 4, 5 episódios Mas eu achei meio fraco E a The Witcher a gente não entendeu nada É, em The Witcher eu não entendi nada Então eu achei ruim Só gostei da música lá no bar Mas se você pode indicar uma série que eu não gosto muito How Meet Your Mother Ela é numa pegada de Friends É tipo um Friends 2.0 E eu já não sou muito fã de Friends Então eu indico Friends e How Meet Your Mother Se você é alguém que gosta, tudo bem Pode gostar Eu particularmente não gosto Acho que é um Friends 2.0 E é isso, acho que acabou as perguntas Todas as perguntas foram respondidas Se você tiver alguma pergunta e quiser aparecer no próximo As Coalas Pode comentar aqui embaixo mesmo no Youtube Ou então você pode seguir a página do Coala no Facebook Porque direto a gente posta lá pedindo perguntas Então é só você ou seguir o Facebook ou comenta aqui mesmo Na aba de Comunidade Quando vai ter outras Coalas A gente vai pôr lá para mandarem perguntas Acho que é só então A gente vai fazer um Solo agora de Sopros para vocês Espero que vocês gostem Tchau 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 Assim Tchau 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 Então é isso pessoal Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like Comentem aqui embaixo Se inscrevam no canal Hashtag 8 mil inscritos Então até mais pessoal É isso aí, tchau Tchau Coala que voa Sempre é maduro